Maxi Lopes, sobe o céu do gol, Maxi Lopes, olha a chance do Grêmio, Lopes, cara a cara, bateu, colocado, pra fora, perde mais uma chance o Grêmio, Maxi Lopes escolheu o canto, veja, escolheu a bola, bateu na trave, saiu, lá vem o gladiador, tem cruzamento, Wellington subiu, Jonathan com a sobra, vem cruzeiro, chute cruzado, Jonathan de cabeça, Marcelo Groen acompanha, tapa na bola, a chance do Cruzeiro é boa, Túlio tirando pro Grêmio, Kleber agora buscando espaço aqui pela direita, o incansável Kleber faz o cruzamento, Wellington de cabeça, gol, é do Cruzeiro, O Wellington Paulista, o Wellington Paulista oportunista de cabeça, um para o Cruzeiro, zero para o Grêmio, a sobra de Souza, a sobra do Grêmio, Souza bateu pro gol, Fábio buscou, defesaça de Fábio de mão trocada, Olha a bola, chutada, gol, é do Cruzeiro, Wagner, houve um desvio que matou o goleiro Marcelo Groen, o Cruzeiro faz o segundo no início do segundo tempo, Dois para o Cruzeiro, zero para o Grêmio, mais o cruzamento, a sobra de Marquinhos Paraná, pensou na jogada, caprichou no cruzamento, a bola de cabeça, gol! É do Cruzeiro, é do Cruzeiro, Fabinho, Cruzeiro, três, Grêmio, zero, condição legal, não havia impedimento, Fabinho faz três a zero, Autoriza o juiz, Souza bateu no capricho, gol! É do Grêmio! Souza, Souza cobrando falta com muita categoria, três para o Cruzeiro, um para o Grêmio!